Se alguém pudesse pôr um fim à maldição Os Cadillacs do Elvis Presley, o Mini do David Bowie, o UMM do Papa. Máquinas com histórias para contar e para as ouvir só tem que saber as coordenadas que o levam até Gouveia, Cidade da Beira Alta, onde se situa o Museu da Miniatura Automóvel. O museu surgiu de uma conversa de amigos. Num passeio que é organizado pelo Cubo de Capo Livre, onde eu participei, que normalmente participava em passeios organizados por eles, o Dr. Luís Vinho propôs a ideia de se fazerem em Quilha Beira Alta um museu da miniatura automóvel, porque havia uma pessoa amiga também que tinha bastantes miniaturas e que queria, porque já não tinha espaço para os ter, e que era também uma forma de, em termos culturais também, se criar um equipamento abusivo ao automóvel, neste caso, não o tradicional museu de miniaturas de tamanho real, mas em termos de miniatura. Na exposição permanente encontram-se cerca de 1680 miniaturas, recriações perfeitas de antigas glórias. É neste espaço, dedicado ao Campeonato do Mundo de Rallis, que brilha o histórico Rally de Portugal. Há, naturalmente, alguns exemplares que merecem destaque. Eu iria começar pelo célebre Renault 4 do Pinto Santos, com uma decoração dedicada ao Xiste do Pioda. Os amantes dos Rallis todos conhecem o carro. Também famoso no Rally de Portugal, que foi o célebre Fiat 131 à bar, com que o Marco Allan ganhou o Rally em 81, depois de ter tido um acidente na fase inicial da prova, que aqui está representado em duas versões. Numa versão antes do acidente, e ao lado, noutra versão depois do acidente, e já na sequência da reparação feita pelos mecânicos da Fiat. Colecionadores visitarão este espaço com outros olhos, mas as curiosidades a revelar por quem há muito se apaixonou pelo mundo automóvel, prendem a atenção de qualquer um. Destaque para o Mercedes da Eva Braun, que foi fabricado pela Mercedes especificamente para ela. E uma peça muito curiosa, um Cadillac V16, utilizado pela deputada Cicciolina, quando tomou posse como deputado ao Parlamento Italiano, que está ali reproduzido. Estacionados em Gouveia estão também viaturas de Adolf Hitler e vários Alfa Romeo, objetos-obsessão, de Benito Mussolini. O museu existe graças a uma parceria entre a Câmara Municipal de Gouveia, o ACP e o Clube Escapo Livre. São milhares de máquinas em miniatura perfeitas, trabalhadas ao detalhe, coleções privadas que aqui se fazem partilhar com o público. Ninguém dizia o nosso tempo Não ficamos à espera, não sustemos a respiração Espera que Dom Sebastião nos estraga a redenção Bom, não se espera, a gente sabe que não há solução Porque o Fiz Limão Ai, o Fiz Limão há de voltar Num dia de sol O Fiz Limão há de voltar